Hoje eu estou aqui para apresentar para você o conceito exclusivo de armaduras black da grife Folha de Adão. Ao longo dos últimos nove anos, nós atendemos os principais clientes de moda exclusividade no Brasil e sem exceção, todos são apaixonados pela cor black. Por isso, nós tivemos o carinho de selecionar os melhores tecidos e os produtos mais desejados da nossa história e desenvolver uma coleção exclusiva, na qual eu vou falar um pouquinho sobre cada peça para que você possa entender e comprá-la no conforto da sua residência. O primeiro produto que eu vou apresentar para vocês é o nosso cinto, cinto de fivela mais fina, tá? Esse cinto combina perfeitamente com calças sociais. Isso não é um cinto para você usar com calça jeans e bota, é um cinto para você usar com calça de alfaiataria. É o primeiro produto que vai fazer parte do seu guarda-roupa. O segundo produto que eu vou apresentar, que você vai ver no decorrer, a jogada vai ser muito simples. Eu vou falar sobre o produto, consequentemente você vai ver uma foto do produto e um pequeno vídeo demonstrativo de corte e caimento. Mas a apresentação a gente vai deixar para fazer nesse contato direto, como se eu estivesse com você aí na sua casa. A nossa calça jeans, ela é excepcional. Você vai ver que a hora que eu experimentar, ela tem um corte especial do joelho até o pé. Ela não é muito colada na sua canela, ela não é muito leg. Então ela traz o estilo clássico, porém dentro de um design contemporâneo mais slim. Você vai gostar muito dessa calça jeans. O segundo produto, a nossa segunda armadura, é a nossa camiseta boleiro, que ela tem o destaque, a gola mais fechada no pescoço, essa ribana, e também a ribana no braço. Isso dá um estilo muito mais imponente. Você vai ver que você vai parecer que ganha ombro, peitoral, trapézio, e fica muito legal de você usar a camiseta junto com os paletós. Olha que interessante. Como eu disse anteriormente, este é o nosso corte boleiro. Com a ribana mais fechada no pescoço, também nos braços, e totalmente estruturada na parte de cima do corpo. Se você é gordinho, fique tranquilo, porque ela é mais solta na parte de baixo, o tamanho G e GG. O que importa aqui é o seguinte, ela combina muito bem com os três tipos de paletó que nós temos. O paletó sólido, fosco, para homens mais tradicionais, o paletó com brilho e também o nosso paletó soft, mais alongado, sem forro. Eu vou demonstrar para vocês como fica com os três paletós e como que você pode usar também a questão das lapelas. O primeiro é o nosso paletó clássico, no sentido de cor, com o tom preto mais sóbrio, o fosco. Você pode usá-lo assim, com a lapela alta, nesse estilo mais imperial, né? Imperador. Olha que legal que fica. Lindo. E você pode também usar a lapela na metodologia mais tradicional. Olha como é incrível o caimento que fica. Aqui está o microfone, mas ela fica perfeita no seu pescoço e combina muito bem. Então você pode utilizar tanto a calça preta, o seu sapato preto, o paletó e variar as cores das camisetas por dentro, né? Para que você possa ter estilos diferentes, mesmo no mesmo padrão. Agora eu vou mostrar para você como que fica legal o paletó premium nosso, black, que já contém brilho. Essa peça sofisticada da Grif, dentro do C-Rê, com mais brilho. Olha que interessante. A mesma camiseta, a mesma calça, o mesmo sapato e já deu um outro style no cara. Esse paletó é um pouquinho mais justo, com brilho. Olha o caimento. Que estilo. Incrível, né, cara? Isso aqui é lindo demais. E agora eu vou mostrar como que fica com o nosso paletó soft, que tem o estilo mais clássico. Bolsos nas laterais e ele é mais comprido também. Olha que legal. Deixa eu pegar ele aqui, para que vocês possam acompanhar. Esse sofá aqui está maravilhoso, é só armaduras pesadíssimas. Olha que legal. Esse já sem forro, extremamente leve. Nosso botão fica um pouquinho mais para baixo, para que a lapela fique mais em evidência. Olha que estilo, cara. Eu estou calçadinhos da folha, fiz a dobra italiana, sapato. Olha que incrível. Ele é mais alongado, um pouquinho. Bolsos laterais, como eu disse, sem forro, extremamente confortável. São três opções que você tem de paletó, com a mesma camiseta e a mesma calça. Lembrando uma dica, nunca use uma camiseta por fora da calça com sapato de bico fino. Se você quiser usar camiseta por fora da calça, você vai usar com mocassini, com tênis, mas nunca com sapato de bico fino. O nosso segundo, a nossa terceira armadura é já a nossa camiseta gola V. Uma gola V mais fechada, muito legal também. Essa nossa malha é uma malha incrível, ela é muito macia. E a gola V, ela serve tanto para destacar o peitoral, para o cara que treina, e também para o cara que tem um peso a mais, o cara que é gordinho. E saiba que o corte V deixa muito mais slim o design, tá bom? A nossa quarta opção é a nossa gola canoa, uma peça mais aberta, que ela tem como foco destacar o início do peitoral e o trapézio. Combina também com as bermudas, calças e o paletó da grife Folha de Adão. A nossa outra opção é a nossa polo aviador, ela tem esse detalhe de zíper, ribana nos braços, o nosso corte raglan. Você vai ver o caimento dela no nosso corpo, fica incrível essa peça também. Iniciando a nossa linha de camisaria, aqui entra um detalhe muito especial, não é porque você usa o tom preto, a cor preta, que você precisa estar vestido igual todos os dias. Por isso, eu separei algumas armaduras específicas para cada ocasião, para cada ambiente, para cada temperatura, para cada impacto que você deseja despertar com a moda. A moda, ela desperta, ao meu ver, três sentimentos. Alegria, credibilidade e sedução. E eu vou mostrar isso para você. O nosso primeiro conceito é este tecido de poá. Olha que detalhe incrível, tá? Ele tem uma gramatura mais pesada, então esse tecido, se você tem problema com marcações de mamilo, se você é um cara que gosta de peças mais sólidas, de gramatura mais pesada, essa peça é ideal para você. Porém, ela é muito fresca, combina muito bem com o verão. A outra opção de camisa é esta, na malha canelado. Você vai notar na foto que ela desenha muito o corpo, então é uma peça muito especial se você é um cara hipertrofiado, se você é um cara atlético. Ela te traz bastante caimento. Se você também está acima do peso, você vai ver que ela é solta. Olha como ela é uma peça leve. Todas as peças da folha de Adão foram pensadas em todos os perfis de biotipo. Então ela vai cair muito bem no cara magro, ela vai cair muito bem no cara forte e ela vai cair muito bem no cara que está acima do peso. Fique tranquilo quanto a isso. Os nossos colarinhos são colarinhos italianos, um colarinho mais alto. Prezamos muito pela qualidade do colarinho e pela peça como um todo. Se você gosta da noite, do brilho, tem um evento, um casamento, uma palestra, ou simplesmente você gosta de brilhar, você tem aqui a opção da nossa armadura black no veludo. Olha que peça incrível. Ela é muito confortável, ela parece quente pela questão do veludo, porém como é um tecido sintético, olha, por dentro ela é bem fresquinha. Essa peça é incrível, você já vai acompanhar aí na foto e no vídeo também. A outra opção que nós temos no tom preto é a nossa camisa de cirrê, olha isso. A gente chama ela de armadura batman, isso aqui é incrível. Ela desenha o corpo também muito legal, ombros, trapézios. É ideal para você usar num ambiente noturno essa peça aqui. Esta peça, ela é incrível, nós desenvolvemos essa peça viajando pelo Brasil todo. Nós detectamos que o Brasil é um país muito quente, as pessoas pedem peças leves. Por isso nós fizemos essa armadura tech. Ela tem proteção UV, então ela faz a função do protetor solar. Então se você mora numa cidade muito quente, você sai durante o dia no sol, ela protege seus braços, ela protege essa tatuagem e ela é muito fresca. Ela tem duas funções, ela ser fresquinha e ela também deslizar. Quando você coloca o paletó, ela fica mais confortável ainda porque é uma peça muito fina. É incrível e dificilmente ela amassa. Ainda neste perfil de peças leves, nós temos a nossa armadura viscolinho, a nossa queridinha de todos os perfis de clientes. Olha isso, ela é extremamente leve. Isso é linho, mas este linho ele contém elastano. Então você tem muito conforto e movimento com essa peça. Todas as peças da nossa grife, todas as nossas armaduras contêm elastano. Porém algumas tem texturas e gramaturas mais pesadas e outras tem gramaturas mais leve, como essa peça especial. Isso aqui pode estar um calor incrível que você vai estar fresquinho. Agora eu apresento para você a nossa armadura Comfort. Como que eu posso explicar isso aqui para você? Ela tem um tato tão sedoso, tão sedoso, ela lembra camurça. Só que é um tecido muito fino, olha. Isso aqui é incrível. Essa armadura é espetacular. Se você não tem um conselho, tenha uma armadura soft, uma camisa especial como essa. Voltando para a nossa linha brilho, para tanto dia quanto a noite, é a nossa armadura Black Premium. Olha, que design incrível. Ela também tem elastano. Ela é um pouco mais pesada, uma gramatura mais pesada. Ela é ideal para não marcar culote. Você vai ficar impressionado. Se você tem o tamanho G, o tamanho GG, fique tranquilo que a folha de Adão, ela tem os cortes específicos para deixar você mais slim, para não marcar culotes, para não marcar a entrada de mamilos. É muito incrível o corte exclusivo da nossa grife. Terminando a nossa linha de camisas, então você tem aqui quatro camisetas, a calça jeans, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito camisas especiais. Nós temos o nosso suéter raglan. Você vai ver aí na foto o caimento que ele dá também. É muito incrível. Ele tem a base da nossa camiseta boleiro, porém é um tecido com uma gramatura um pouco mais pesada, mais específica para momentos mais frios e combina muito bem com o cachecol, até mesmo por baixo de um paletó ou somente ele num dia mais fresquinho. Para continuar, vai para a praia, tem um evento especial que é continuar dentro do tom da cor preta. Você tem a nossa bata exclusiva da folha, agora com detalhe de cordas. Olha que incrível essa peça. Muito top. Vou colocar aqui para você ver na foto como fica o caimento. Bermuda, calça de alfaiataria, calça jeans, todas cabem com a bata. Agora eu apresento a nossa linha exclusiva de paletós, que pode ser utilizado de maneira unitária, só o paletó. Como você pode utilizar com camiseta e calça ou da forma completa, o traje completo, que inclui calça, o colete, a gravata e o paletó. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o nosso paletó black, comfort. Ele tem o suede, mas é o suede escuba, que é um suede mais pesado. Ele lembra esta nossa camisa aqui. Deixa eu pegar ela para você. Essa é a linha leve e essa é a gramatura pesada. Olha que incrível que fica essa combinação. E você tem a seguir, se você gosta um pouco mais de brilho, o nosso paletó black. Olha isso, vinil. Que coisa linda. Esse já contém brilho. É incrível também. O nosso outro paletó, ele tem um pouco menos de brilho, mas mantém a mesma linha. A diferença entre este e este aqui é o corte. Este aqui ele já tem a ombreira e a peiteira. Ele tem um corte um pouco mais tradicional, porém dentro dos padrões da folha. E este aqui ele já tem um corte mais sofisticado, é algo mais moderno. Você pode perceber que ele é mais leve do que este aqui. Você está acompanhando aí nas duas fotos, provavelmente. Então você já consegue sentir a diferença. Agora eu vou apresentar para você o nosso paletó soft. Olha que peça magnífica. Vou até prender o botão aqui para que você possa ver. Gabe, por favor, mostra o detalhe deste tecido. Olha isso. Isto aqui foram feitas apenas algumas peças neste tecido. Ele é mais longo que o nosso paletó tradicional. E ele também não contém o forro. Então ele é uma peça que também não amassa. Olha que incrível. Você pode colocar na sua mala, você que viaja, é um executivo de negócios, comercial. Você pode dobrar ele na sua mala e esticar, que ele permanece em perfeição. Então ele não tem forro, é muito leve. Esta aqui é a versão carbono do mesmo paletó. Tem que dar uma olhadinha, por favor, no tecido. Também sem forro. Uma peça incrível. Você deve estar acompanhando aí no vídeo o caimento e o movimento que dá. E para finalizar, você já passou por todas as etapas da nossa coleção Black. E por que não, uma linha Street. O nosso moletom exclusivo da Grif. É incrível. Um caimento incrível, um estilo Street incrível que você vai acompanhar também no vídeo, nas fotos em sequência e está disponível no site para você comprar. Bem, isso é um pouquinho mais sobre a nossa grife. Aqui você tem aproximadamente 21, 25 peças da folha de Adão dentro da cor preta, do tom, dos tons mais escuros. E como eu disse, não é porque você gosta do preto, no máximo do cinza ou do grafite, que você tem que andar igual todos os dias. Você pode notar que, mesmo sendo preto, existe uma variação incrível dentro deste mesmo tom. E é isso que a folha de Adão procura oferecer para você. Ela procura oferecer diversidade e exclusividade nos mínimos detalhes possíveis. Espero que vocês tenham gostado. A partir do momento que você entrar no nosso site, você tem as opções disponíveis na pronta entrega dentro da cor preta. E você também, caso deseje outras cores, é só solicitar ali na barra de desejos que a nossa grife vai fazer o máximo possível para lhe atender da melhor maneira possível. Seja bem-vindo ao primeiro look do homem. Seja bem-vindo à folha de Adão. Seja bem-vindo à nossa fábrica de armadilhas. Seja bem-vindo ao primeiro look do homem. Seja bem-vindo ao primeiro look do homem.